Olá, bom dia! Presidente Lula se recupera bem da pneumonia e continua trabalhando no Palácio da Alvorada. Começa hoje em Brasília a marcha em defesa dos municípios. Prefeitos vão debater os desafios da gestão. E você vai ver que o índice de cidades empreendedoras revela quais regiões do país estão mais preparadas para um ambiente de negócio sustentável. Terça-feira, 28 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula apresenta melhora no quadro de saúde. Vamos até o Palácio da Alvorada, o repórter Glauco de Queiroz tem as informações para a gente. Bom dia, Glauco! Olá, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. A informação é que a saúde do presidente Lula evoluiu positivamente. Ele que se recupera de uma leve pneumonia, motivo que levou ao adiamento da viagem dele à China, que estava marcada para o último sábado. Mesmo com essa melhora por orientação médica, o presidente permanece nesta terça-feira aqui no Palácio da Alvorada sem compromissos oficiais. No entanto, isso não tem impedido o presidente de manter agendas de trabalho com os ministros. Ontem, o presidente passou o dia despachando aqui no Palácio da Alvorada. Um desses encontros foi com o ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, o ministro Alexandre Padilha. Veja mais detalhes na reportagem. Ao deixar o Palácio da Alvorada, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Lula foi avaliado pela equipe médica e está se recuperando bem. Lula foi diagnosticado com uma pneumonia viral na última quinta-feira e, por recomendação médica, cancelou a viagem que faria à China. Segundo Padilha, o presidente vai manter as agendas internas na residência oficial pelo menos até quarta-feira. O presidente deve concentrar a sua agenda aqui no Alvorada em temas internos do governo, vai conversar com os ministros durante toda a semana. O ministro afirmou que a nova data da viagem ainda não foi marcada, mas disse que o governo chinês tem interesse em receber o presidente para ampliar as relações comerciais entre os dois países. A previsão do Ministério das Relações Exteriores é que pelo menos 20 acordos comerciais sejam assinados durante a visita. Alexandre Padilha disse ainda que o governo fará um esforço para que as medidas provisórias editadas pelo governo Lula sejam aprovadas no Congresso Nacional. Elas têm que ser votadas até o começo de junho na Câmara e no Senado, para não perderem a validade. São temas muito importantes que interessam não só ao governo, mas também aos deputados e senadores que compõem partidos de oposição. Nós estamos falando de medida provisória do Bolsa Família, as pessoas já começaram a receber os R$ 600, mais R$ 150 por cada criança. Nós estamos falando do novo Minha Casa Minha Vida, estamos falando da recriação do Ministério da Cultura. O vice-presidente Geraldo Alckmin participa hoje da abertura da Marcha à Brasília em defesa dos municípios. Ontem, na posse do presidente do Conselho Nacional do SESI, ele defendeu a reforma tributária e a redução dos juros. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu que os desafios que atrapalham a indústria estão sendo superados aos poucos e o setor vai voltar a crescer quando a reforma tributária, em discussão no Congresso, for combinada com a redução da taxa de juros. Nós tínhamos três dificuldades, juros, imposto e câmbio. Juros, imposto e câmbio. O câmbio está bem. O imposto, estamos aí na eminência de termos aí, se Deus quiser, finalmente uma simplificação tributária que vai dar um impulso na indústria e no emprego. E os juros vão trabalhar para baixar. Durante a posse de Wagner Freitas de Moraes na presidência do Conselho Nacional do SESI, Alckmin também falou sobre a ampliação da influência comercial do Brasil na América Latina. Embora o mundo seja globalizado, o comércio é intrarregional. Nós temos um potencial de aumentar o comércio na região extraordinário. Para o vice-presidente, a capacidade do Brasil atrair novos investimentos vem do baixo custo ambiental e dentro dos padrões de sustentabilidade da indústria brasileira. A pergunta sempre foi onde é que eu fabrico bem e barato? O consumidor quer um produto de qualidade e que eu possa ter acesso a ele. Hoje a pergunta é onde é que eu fabrico bem, acessível e consigo compensar as emissões de carbono? Aí é o Brasil. O novo arcabouço fiscal foi discutido em um encontro em São Paulo. O mecanismo vai ficar no lugar da lei do teto, que corrige a cada ano o limite de gastos do poder público. Em debate sobre o ambiente político e econômico, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda disse que há consenso no governo e no Congresso Nacional em torno da proposta do novo marco fiscal. Segundo o secretário, o projeto está próximo de ser apresentado pelo Executivo para a apreciação dos parlamentares. Ele é fruto de muitos estudos. Vocês conhecem o perfil do Fernando Haddad, como é que ele é o ministro. Ele gosta muito de estudar esses temas e debater a fundo esses temas. Colheu ali experiências do mundo todo antes de chegar num desenho definitivo ali. E já submeteu a todas as pastas da área econômica. Ao próprio presidente, à Casa Civil. A ministra do Planejamento e Orçamento, que também participou do debate, disse que o novo arcabouço fiscal será transparente e vem para equilibrar os gastos públicos. A moldura do arcabouço já está pronta. Está agora numa decisão política do presidente da República, a questão dos parâmetros. E óbvio que isso faz toda a diferença. Os parâmetros é que vão dar aí a sustentabilidade, a credibilidade e a convicção de que o arcabouço fiscal vai sim estabilizar a dívida pública no Brasil, vai zerar déficit fiscal ao mesmo tempo. Portanto, fiscalmente responsável e socialmente comprometido com o Brasil. Simone Tebet também reforçou a importância de o país fazer a reforma tributária. Qual é a reforma ideal tributária? É aquela que efetivamente passe no Congresso Nacional. Então nós vamos tirar o ótimo para ficar com o bom. E qualquer avanço é melhor do que esse arcabouço fiscal e tributário caótico que nós temos no Brasil. Ministros ligados à infraestrutura também participaram do encontro. Eles falaram sobre os principais gargalos do setor e o que deve ser apresentado nos 100 primeiros dias do governo. Renan Filho apresentou um panorama do país nos últimos anos, com baixos investimentos e sistema de transportes ineficiente. Uma nova regra fiscal, segundo o ministro, deve garantir mais recursos para o setor. As despesas de um governo precisam ser hierarquizadas. E tem aquelas que a gente pode cortar e nada, e o governo e o país nada sente. E aquelas que se a gente cortar, o país sente muito. E eu acho que o país sente muito se a gente cortar completamente investimento. É o que aconteceu ao longo dos últimos anos. O ministro Márcio França comentou os próximos investimentos em aviação regional. E ainda, melhorias nos portos do país. Dragagem com mais tempo de concessão, sinalização, manutenção dos portos com outro padrão. E, acima de tudo, no caso do porto, a principal obra que, na minha visão, vai acontecer, que é a construção do túnel de Santos, que é um movimento bem relevante, porque é uma obra de muitos anos. Há 100 anos se espera por essa obra. O ministro de Minas e Energia também esteve no encontro, onde falou da relação entre investimentos em refinarias e a política de preços da Petrobras. Nós temos capacidade, nas nossas próprias refinarias, só modernizando as refinarias, de nos tornarmos autossuficientes na questão da gasolina e melhorarmos a nossa dependência, principalmente com estímulos biocombustíveis. O índice de Cidades Empreendedoras revela quais regiões do país estão mais preparadas para um ambiente de negócio sustentável. Carolina é formada em engenharia elétrica. Durante a pandemia, procurou emprego sem sucesso. Especializada em energia renovável, resolveu empreender. E, em 2020, abriu uma empresa em Brasília, de geração de energia solar. De lá para cá, a empresa cresceu tanto e, para dar conta das demandas, já emprega 15 pessoas. O brasileiro, querendo ou não, tem que estar se reventando a todo momento, né? E eu acho que foi um estalo que me deu muito grande de deslanchar nesse mundão de engenharia, que é um ramo, assim, meio inesperado para a mulher, né? Mas que deu certo, que está dando certo. Para ter sucesso no próprio empreendimento como Carolina, é preciso fazer pesquisas de mercado, por exemplo, para saber qual o perfil das cidades brasileiras para negócios. E o Índice de Cidades Empreendedoras, formulada pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, tem sido, desde 2014, uma ferramenta de orientação deste ambiente. Esse índice ajuda o empreendedor a ter uma dimensão mais precisa, baseada em dados, do ambiente que ele vai encontrar para desenvolver seu negócio. E, por outro lado, é também muito importante para os prefeitos, para os municípios, porque sinaliza os pontos de melhoria que o prefeito pode fazer, através das políticas públicas, para que o ecossistema de empreendedorismo na sua cidade potencialize. E, nesta segunda-feira, foi anunciado o Prêmio Cidades Empreendedoras 2022 e lançado o Índice Cidades Empreendedoras 2023. São Paulo, em primeiro lugar, seguido de Florianópolis e Curitiba. Foram as cidades mais empreendedoras em 2022. Se nós queremos fortalecer o nosso município, a nossa cidade, nós precisamos fortalecer o empreendedorismo para as pessoas poderem continuar no município, terem oportunidade de renda, de trabalho, emprego, enfim. O Dia Nacional de Inclusão Digital foi celebrado nesta segunda-feira. Segundo o Ministério das Comunicações, 10% dos brasileiros não acessam a internet. Entre os desafios para incluir mais pessoas no mundo digital, está o desconhecimento sobre o funcionamento da rede mundial de computadores. Quando perguntado por que não tem acesso à internet, a pessoa responde que, primeiro, não tem interesse, segundo, porque não sabe usar. E, provavelmente, a pessoa que diz que não tem interesse, ela diz que não tem interesse porque não sabe usar. Então, esse foco do letramento digital é muito importante dentro desse processo de conectar aqueles que não estão conectados. Para o presidente da Anatel, outro desafio da inclusão digital é levar um serviço de qualidade ao cidadão. A gente está falando de pessoas idosas, de crianças, de adolescentes, de pessoas com deficiência e também de pessoas que têm algum desafio, alguma limitação em termos de alfabetização. Afinal de contas, todas elas precisam ter acesso à internet para exercer a sua cidadania, para poder ter acesso à informação, à educação e todos os serviços públicos que cada vez estão mais presentes na rede. Entre os serviços do Ministério das Comunicações para promover a inclusão digital está o Wi-Fi Brasil, que oferece internet gratuita em escolas, bibliotecas, unidades de saúde e instituições públicas. O serviço também disponibiliza acesso livre à internet para comunidades afastadas, em áreas rurais e nas periferias das cidades. Ao todo, 22.543 pontos são ofertados em 3.316 municípios. O programa Computadores para a Inclusão, em funcionamento desde 2006, entregou mais de 30 mil computadores recondicionados para quase 700 municípios brasileiros. E uma parceria do Ministério das Comunicações com a Telebras, leva internet via satélite para áreas isoladas em todo o país, com destaque para as regiões norte e nordeste. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o presidente da Embratur defendeu a capacitação para atrair turistas do exterior. O Brasil tem uma riqueza turística que nenhum país tem. Eu não estou sendo exagerado ou aquele brasileiro fanático, não. Mas, olha, o Brasil, se olha para o sul, você tem Gramado, você tem Florianópolis, você tem Foz do Iguaçu, que é um tipo de turismo específico que nós temos aqui. Aí você vem para o sudeste, você tem inúmeros destinos incríveis, você tem o turismo de negócios em São Paulo, mas você tem o Pantanal logo acima, você tem Bonito, você tem Manaus, você tem a Amazônia, você tem a floresta, você tem uma diversidade gigantesca de destinos, sol, praia, natureza. O que a gente precisa fazer? Qualificar a mão de obra para que esse turista venha e possa ter um desempenho cada vez mais. Quanto mais tempo o turista for aqui, mais ele gasta, mais emprego a gente gera. O Ministério da Educação faz uma apresentação hoje sobre os cursos de licenciatura no Brasil, com informações de demanda, eficácia e qualidade. Será a partir das três da tarde e a TV Brasil vai transmitir ao vivo. Sobre a professora que foi morta a facadas por um aluno em São Paulo, o ministro Paulo Pimenta prestou solidariedade à família, às outras cinco vítimas e a toda a comunidade escolar. E disse que não se trata de um caso isolado, mas de um sintoma da cultura da violência que cresceu em todos os ambientes sociais. O ministro Alexandre Padilha também enviou solidariedade às famílias e profissionais da educação da Escola Estadual Tomásia Montoro. Na sexta-feira, 31 de março, faz 59 anos que o Brasil sofreu um golpe militar. E na semana do Nunca Mais, Onestino Guimarães é o homenageado. A vida dele foi ceifada ainda muito jovem, aos 26 anos, em 1973. O motivo? Ele era contra a ditadura militar. Onestino foi líder estudantil, presidente da UNE e suas posições contra o regime autoritário renderam perseguições, expulsão da universidade e uma vida clandestina. Ele acabou sendo detido e morto em uma prisão militar. Onestino Guimarães é símbolo de luta e resistência, uma memória que não pode ser esquecida. É por isso que este nome agora está estampado em uma obra de Oscar Niemeyer, a única ponte projetada pelo arquiteto em Brasília. Ela deixou de ser chamada de Ponte Costa e Silva para ganhar o título de Ponte Onestino Guimarães. Essa ponte foi projetada por Niemeyer, foi a única projetada por ele, mas tomou o nome de um general ditador da linha dura Costa e Silva. Fez o AI-5, que intensificou a tortura, desaparecimento, cassação de mandato, censura. Ou seja, praticamente fez o Brasil ingressar num período terror de Estado. A presidente da Comissão de Anistia, Enéia Almeida, diz que falar sobre a história de Onestino Guimarães é fundamental para lembrarmos a importância da democracia. Nós vamos completar 59 anos do golpe que aconteceu em 64. É a primeira vez que aqueles que foram reprimidos, aqueles que foram perseguidos, assumem o protagonismo desses dias. O ato em homenagem a Onestino Guimarães faz parte da Semana do Nunca Mais, promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. É um movimento de luta pela democracia e justiça social e a família de Onestino Guimarães participou. Já passou muito tempo da gente retirar essas homenagens a esses torturadores, genocidas, ditadores, né, dos espaços políticos, dos espaços públicos das nossas cidades, né. O meu tio, ele foi um ser humano que amou demais, né, de tamanho amor, ele dedicou a sua vida a uma causa, que é a causa que eu acho que todos nós, no fundo, queremos, que é um mundo melhor, né, um mundo de mais paz, harmonia. Uma campanha da rede EBSER, que administra os hospitais universitários federais, alerta para a importância do diagnóstico precoce das doenças renais. Ivonete descobriu há cinco anos que os seus rins não estavam cumprindo sua principal função, filtrar o sangue para remover todos os resíduos tóxicos presentes na circulação. E aí, ela se tornou uma doente renal crônica, que necessita de diálise três vezes por semana. Eu senti um gosto forte de amônia na boca, tinha aquele gosto ruim na boca. Aí, fui fazer os exames, tudo. Quando fiz os exames, aí já constou que o rin estava só 30%. O tratamento do paciente renal crônico é a modiálise, que pode ser feita pelo SUS de graça. O transplante de rins também faz parte da rede de atenção e proteção à saúde. Nos dois processos, é o médico que faz o encaminhamento para o tratamento e cirurgia. E aí, eles que encaminham os pacientes quando se tem vaga. Então, se eventualmente o paciente daqui, por exemplo, transplanta aquela regulação, por exemplo, se o paciente saiu para o transplante e a regulação manda outro paciente para a vaga. De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas tenham doença renal decorrente de várias causas. E a doença renal crônica, por exemplo, causa quase 2 milhões e meio de mortes por ano no país. Por isso, a importância de estar atento aos sintomas para um diagnóstico precoce e tratamento adequado. Como é uma doença silenciosa, você pode estar fazendo esse rastreio, né? E aí, quando se diagnostica o começo da doença, você tem como saber o que está levando a essa lesão renal e aí, instituir uma terapêutica. E hoje, a Caixa paga o novo Bolsa Família a beneficiários com NIS Final 7. Essa é a primeira parcela com adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Boa terça-feira! Tchau! Boa terça-feira!